Amém Paulo, Altã Índios. Irmãs, já que sobressais em culto, na fé, na eloquência, na ciência, em toda espécie de atenção e na caridade que nos ensinamos, deveis também sobressair nesta obra de generosidade. Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para o que se respeita da sua pobreza. Não se trata de nos descarregar para desviar os outros, mas de procurar a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviei com a vossa abundância a sua inteligência, para que um dia elas aliviem a vossa inteligência com a sua abundância. A quem tinha morrido muito, não sobrou. E a quem tinha morrido pouco, não faltou. Deus, 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 Deus. Deus, Deus, Deus. Amém.